Ovo Timor-Leste, Maduro e a Política, já ouviu-se a campanha da eleição, não há resultado, ouviu-se a apuramento nacional, mas que será o seu filho, Tribunal de Anúncia. Vice-Bancada CNRT, Patrocínio Fernandes Bastel, e a sede nacional, Partido CNRT, Bairro Gríos, e a sede nacional, não há resultado, ouviu-se a apuramento nacional, mas que será o seu filho, Tribunal de Anúncia, e o resultado da eleição, a CNRT, já ouviu-se a partido vencedor. Também o serviço de uma casa, o serviço de uma casa, o partido de uma estrutura nacional, que é a base no nosso aliado partido político, e que é o apoio da CNRT. Nós informamos que o serviço de uma casa, também é marroto, a não encanta que Rae, e da Né, o povo, e da Né, tem que ir a dunha mudança. A não é, o resultado da Né, é o produto, o serviço de uma casa, a estrutura do partido, o movimento, os partidos aliados, o povo, e da Né, tem que ir a dunha mudança. Também é marroto, a cara, que o serviço de uma casa, o povo, e da Né, tem que ir a dunha mudança. A gente, a situação mora, e da Né. E da Né, a motivação, o povo, e da Né, o serviço, a colhe, mesmo colhe, o serviço de uma casa, a de que ele tem a confiança do povo, mas depois, o povo, de Né, o Rae, de Né, tem que ir a mudança, e ação de vida mora, o povo. E daí, porque não é muito pessoal, não é a carga do agressivo, o serviço é um problema. Máquina partilhinha, movimentos, e partidos aliados, que possuem apoio, apoio, serviço, uma casa, para depois que ele... Enquanto com a reformação ao governo, se é processo de apuramento, também depois de final de apuramento, se anuncia que declara o tribunal, depois de apuramento, para o processo de formação ao governo. Dilarmina Franco, STL News.